Oi pessoal, ligado na Diário TV, hoje aqui no estúdio eu vou ter uma conversa muito bacana, vamos falar um pouco sobre empreendedorismo, vamos cortar na alta com o palestrante Cristiano Lopes, que está aqui no estúdio com a gente, tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar novamente nessa cidade maravilhosa, Teresópolis. Isso aí, novamente porque o Cristiano já esteve aqui com a Connect Eventos, fazendo uma palestra, um workshop, então ele foi entrevistado pelo meu colega Anderson Duarte e voltou hoje, porque olha só, dia 5 de outubro foi comemorado o Dia do Empreendedor, é isso mesmo Cristiano? Exatamente, um dia dedicado aos empreendedores, um dia muito especial e essa semana aí que está começando, nós estamos aí dando continuidade com os eventos aí, muitos eventos na área de empreendedorismo. E o que é legal Carol, é a gente explicar para as pessoas que muitas pessoas confundem o termo empreendedor com o termo empresário. É mesmo? E qual a diferença Cristiano? A diferença é a seguinte, o termo empreendedorismo, a origem dele provavelmente tenha surgido, tem essa briga se foi na Inglaterra, se foi na França, mas Cantillon foi o primeiro que usou esse termo. E o que que significa empreendedor? Naquela época, era a pessoa que, provavelmente surgindo na França, esse termo, uma pessoa tinha uma monocultura e ela começou a diversificar os investimentos. Então com essa diversificação, deu-se o nome de empreendedor. Então, as pessoas começaram a criar negócios diversos, em diversos segmentos. Em seguida, com o passar dos anos e com a questão do, vamos dizer, modernamente, o termo empreendedorismo foi tomando outros contornos. Então hoje, o que que a gente pode falar? Que o empreendedor não é só a pessoa que investe ou que tem dinheiro. Primeiro, empreendedor é aquela pessoa que tem ideia. Por isso que empreendedorismo hoje é até mais simplificado. Eu costumo dizer que empreendedor é quem pensa e faz. Ponto final, hashtag, falei. Pronto, falei. Porque a hashtag tem que estar em tudo. Então é isso, empreendedorismo é ideia. Empreendedorismo é quando a gente pensa e executa algo. Por isso que o empreendedorismo não pode ser confundido com empresário. Todo empresário é um empreendedor, obviamente. Mas as pessoas que fazem parte de uma empresa, de um negócio, também podem ser empreendedoras. Já existe um termo para isso, intraempreendedor. Bacana, elas estão naquela empresa ali para ter ideias e colocar novas visões para frente. Exatamente. Quando a gente fala de inovação, inovação ela tem que ser o quê? Pessoas que saem do quadrado, que quebram a zona de conforto, que precisam criar coisas novas. Quem são essas pessoas? Empreendedoras. Ela teve uma ideia e aplicou. O que acontece, Carol, é que muita gente tem muitas ideias, mas a ideia fica aqui dentro. Então, quando a pessoa não põe a ideia para fora, a gente costuma dizer que é o funcionário tem que pensar como o dono da empresa. Ele tem que ter a cabeça, a alma e o espírito do dono. Ou o colaborador. Que já tem uma diferença, inclusive, desses termos. Empregado, a gente costuma dizer que é a pessoa do passado. E o colaborador é o profissional do presente, é uma pessoa mais antenada, é uma pessoa que está buscando empreender, ter ideias, colocar ideias em prática, sair do lugar. E isso vale para esse novo momento empresarial que estamos vivendo e o novo momento de mercado. Vivemos a era do mundo VUCA, que é o novo mundo com as quatro características do novo mercado. O que significa a palavra VUCA? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. E é VUCA porque esse termo surgiu nos Estados Unidos. Então, uncertainly, começa com U, que para a nossa tradução fica incerto. Se a gente fosse fazer a tradução para o português, seria VICA. Mas o mundo VUCA, ele é um mundo instável, é volátil, instável, complexo e ambíguo. Nesse novo mundo, as pessoas têm que ter uma nova postura diante do novo mercado. Porque a única certeza do mundo é a certeza da mudança. As coisas vão mudar, os negócios vão mudar e o varejo, a venda, o comércio, a área de serviços vai mudar. Por isso que é importante a gente sempre estar trabalhando capacitação. Por isso que é importante as pessoas estarem se capacitando, estarem participando de eventos, porque as pessoas precisam sair das suas zonas de conforto. Tem que mudar o posicionamento de acomodação para incomodação. O mercado, ele requer pessoas e profissionais incomodados. Gente que quer fazer diferente, gente que quer inovar, gente que quer trabalhar criatividade, talento, atitude empreendedora para fazer a diferença acontecer. Muito bem, e sempre cortando na alta, porque o palestrante Cristiano Lopes é assim, ele está falando e você já está ali querendo fazer, movimentar. É isso, a gente tem que espetar as pessoas. Você é formado para ter esse espetãozinho. Você leva a sua palestra para muitos lugares justamente para falar com esse público. Exatamente, eu inclusive também sou formado em turismo na graduação e uma cidade turística é sempre bom a gente estar. A gente fala que o turismo, principalmente, ele é composto por um grande número de pequenos empreendedores. E o que a gente observa hoje no Brasil? Eu já fiz palestras em 22 estados, são mais de 1.500 apresentações para grandes empresas, grandes entidades, grandes associações. Mas o que a gente percebe, qual que é a mudança que está acontecendo no cenário? As pessoas, cada vez mais, a gente está vendo inclusive o número de desempregados, devido também a essas crises econômicas mundiais, que não é uma coisa só do Brasil. Cada vez mais a tecnologia também vai tirando pessoas de parte das empresas. Você sente isso também? Lógico, quem não sente, né? E o que é que isso faz com que a pessoa que esteja do lado de cá tenha que se reinventar? As profissões estão se reinventando, os novos modelos de negócios estão se reinventando. E uma coisa que vai mudar muito, Carol, é justamente essa questão do empreendedorismo. Muitas pessoas, para precisar até de sobreviver, elas começam a montar um pequeno negócio, elas começam a fazer uma coisa para vender, começam a fazer um artesanato, começam a prestar um serviço diferenciado. E muitas das vezes essas pessoas começam, o negócio começa a dar certo e vai, e vai, e começa. Hoje, nós temos no Brasil, o que a gente chama de MEI, que é o microempreendedor individual. Que o SEBRAE trabalha, sim, para ajudar o pequeno empreendedor e o faz com muita competência e maestria em nível nacional. Porque, cada vez mais, esse pequeno empreendedor precisa de ser bem orientado, trabalhar um plano de negócios, saber um básico de gestão, de contabilidade, de financeiro, que é o que quebra, muitas vezes, um negócio. Às vezes, o negócio do cara... Às vezes, a ideia é muito boa. A ideia é boa, o negócio é bom, mas o cara mistura o dinheiro pessoal com o dinheiro do negócio. Ele não sabe o que é um capital de giro, ele não sabe o que é um fluxo de caixa. Então, são situações, ele não sabe posicionar um produto, ele não sabe o que é o nível básico de um produto, ele não sabe trabalhar o consumidor, ele, às vezes, não sabe fazer um desenvolvimento de um avatar. Como que ele vai atacar um público-alvo? Então, são umas situações, a gente chama de várias variáveis, que podem fazer parte desse composto, esse mix de gestão, para fazer com que o empreendedor se torne mais competitivo e mais competente para estabelecimento das suas ideias no mercado. Temos um dado preocupante no Brasil, 51% aproximadamente das empresas quebram com menos de dois anos de existência. Jovens, muito jovens. Muito jovens, porque pela falta de planejamento, estratégia, de gestão. E outro dado muito relevante, 95,5% das empresas brasileiras são micro ou pequenas. Pequenas empresas são menos de dez funcionários. Então, 95,5% das empresas brasileiras formalizadas, elas têm menos de dez pessoas dentro do negócio. Ou seja, cada vez mais o nosso negócio é ter um número maior de pequenos empresários. E com a evolução da lei trabalhista, o que é que vai acontecer? Gente, fica ligado nisso. Cada vez mais a tendência é a gente ter menos carteira assinada e mais pessoas trabalhando, tendo o seu negócio, tendo o seu negócio e por conta própria. Então, cada vez mais as pessoas têm que ficar muito ligadas no posicionamento estratégico daquilo que elas estão fazendo, do produto, do serviço e de uma coisa muito importante, que é o propósito. Esse, pra mim, é o mais importante de tudo. É pra quê? O que você faz na sua empresa, no seu negócio? Qual é o seu propósito? A gente fala qual que é a dor do cliente. O que é que você leva pra minimizar, pra curar essa dor? Porque as pessoas têm mania de oferecer produtos e serviços. E o mercado hoje, o consumidor 3.0, ele não quer só produto e serviço. Ele quer a solução. Verdade. As pessoas hoje querem conveniência. Essa atitude mecânica, ela já é parte do passado. Exatamente. Nós precisamos estar trabalhando na cura da dor. Nós precisamos trazer a solução. Vou te dar um exemplo. Vamos dar um exemplo de mercados? Quero, quero. Vamos lá. Festa infantil. Você pode comprar o docinho, o salgadinho, o refrigerante, promover a festa na sua casa. Mas você, na hora que vai fazer um evento, hoje você fala assim, de repente, vale a pena eu ir pra um restaurante ou ir num buffet, que lá eu vou ter tudo. Não vou ter que lavar, não vou ter que limpar, não vou ter que guardar, não vou ter que produzir. É a solução. Verdade. Então, são situações que a gente tem que começar a entender que o cliente, ele busca cada vez mais o que a gente chama de conveniência. A gente complicar a vida, né? Exatamente, porque tempo é dinheiro. É verdade. Por que que muitas pessoas hoje conseguem fazer mais ir além? Porque elas conseguem entender o propósito do cliente e trabalham em cima desse propósito. Dentro desse exemplo, se eu libertar esse cliente de ter que comprar tudo e ainda ter que fazer bagunça na sua casa, eu ofereço um espaço onde ele pode trazer tudo pra cá e sair sem preocupação. Exatamente. Dentro desse exemplo, então, devemos ter outros, muitos lugares que podemos oferecer isso, né, Cristiano? Exatamente. É o que eu falo muitas vezes na área de gastronomia. Quantas vezes eu vejo isso, Carol? Porque eu viajo muito, eu faço mais de 100 palestras por ano e eu tenho também uma missão pessoal que eu faço no mínimo 3 viagens internacionais por ano. Bacana. Conhece muita coisa, né? Conheço. Tá ligado no futuro. 34 países e eu visito empresas nesses países. Eu participo todo ano em Nova York de um evento que chama Retail's Big Show, que é a NRF, a maior e mais importante feira de vendas e varejo do mundo. Que massa. Do mundo. Então, eu sempre vejo as novidades, as inovações, visito empresas. Já estive no Oriente Médio visitando empresas, conheço alguns países do Oriente Médio, conheço Canadá, Estados Unidos e conheço boa parte da Europa também. E a gente começa a perceber como o mercado, ele vai tendo essas mudanças de posturas e posicionamentos. É muito interessante. Esse ano, por exemplo, eu já estive em Nova York, em janeiro, tô indo agora em novembro pra Egito, Israel, e primeira vez que eu vou no país africano, vou pra Israel, que eu já tive também ano passado, e depois eu vou pra Turquia. Então, em dezembro. Então, é importante a gente estar vendo as tendências e o que está acontecendo. E o que a gente percebe é que a mudança é muito rápida. Mas o propósito, quando você trabalha um propósito, é muito diferente. Então, assim, uma dica que eu dou pra quem quer empreender, ou pra você que tem o seu negócio, sempre perceba isso. Tava falando da área de gastronomia. O que que eu vejo que as pessoas perdem muito? O cliente chega, se você tem ali um cardápio montado com a entrada principal, sobremesa e o preço, é o que o cliente quer. Não precisa pensar, né? Oferece essa solução. Já harmoniza pra ele. Facilita, não dificulta. Já define ali, já põe num cardápio a possibilidade de um vinho, de um suco, que já vai fazer essa harmonização. Porque o cliente chega, ele te pergunta aqui, o que que eu faço? O que que eu como? O que combina isso com aquilo? O cliente hoje, ele quer facilidade. E o que que a gente vê muito é que tem muita empresa que não favorece a solução. Ela não faz a conveniência, ela gera a inconveniência. Ela dificulta, ela burocratiza. Então isso é muito interessante. Começar a criar cardápios, harmonizações. Já coloca uma bebida, já coloca um tipo de, né? Fazendo a entrada, um principal com uma sobremesa, o cara só bate o olho, eu quero isso. Isso tudo facilita, isso tudo favorece a venda. Porque o mercado pra girar, a economia pra girar, tem que ter venda. Eu vejo isso em hotel. Eu fico hospedado em hotel, mais de cento e tantas diárias por ano. Eu não vejo um hotel que fala assim, aqui, eu vou te dar um combo. Três águas e um petisco e um sanduíche natural e um suco, portanto. A pessoa tá preocupada em vender a água e quer colocar num preço estratosférico. Aí ao invés de você estimular o cara a vender, você não vende. Então esse tipo de coisa é uma cultura nossa também que tá arraigada, que nós temos que mudar. Tem que ter gente pra ter coragem, pra fazer inovação. E é isso que é o empreendedorismo. É a gente começar a aproveitar essas oportunidades de mercado e fazer acontecer. Aqui é uma cidade turística. Eu chego aqui, tem alguém que me oferece uma visita em todos os principais atrativos aqui? Um cara que tem um Uber, um cara que tem um aplicativo, um táxi, eu tenho isso aqui? Se eu chegar pra alguém, alguém me oferece uma visita em todos os lugares? Olha aí, gente. Hashtag fica a dica. Fica a dica. E aproveitando esse gancho, essa hashtag eu tô trazendo pra vocês. Se você tá assistindo a gente, terça-feira, dia 8 de outubro, o Cristiano Lopes tá trazendo toda essa expertise. Então, gente, é um cara aí que tá viajando, que tá vendo como o mundo tá se movimentando. E tá aqui em Teresópolis, então dia 8 de outubro, no hotel Vila Nova, às 19h. Pra você tá lá nesse momento, eu vou deixar aqui pra vocês o contato da Sara, tá? É nesse número que você liga, tá gostando da dica, quer continuar ouvindo ele? Então, você pode ir terça-feira, tá? Se você tá assistindo a gente depois, já passou esse momento, mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Gil, tem como a gente jogar na tela pra gente ver o Cristiano Lopes, tem um Instagram. Isso. É isso aí, vamos ver se a gente consegue botar ali na tela. É o arroba. E aí você vai pegando os dicas, olha lá, olha. Arroba, esse é o meu site, palestrantecristianolopes.com.br, isso. E o meu Instagram também é o arroba palestrantecristianolopes. Para quem estiver assistindo na terça-feira, é uma oportunidade participar desse workshop gestão de pessoas, que na verdade começou ontem, no dia 7, pra quem tá assistindo na terça. Segunda edição, tá, gente? É a segunda edição. Porque já teve uma primeira aí, sucesso. Sucesso, né? Sucesso. E é o... Já fiz mais de 20 eventos com a Connect nos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Então, é um evento muito bacana. É um evento pra quem é funcionário, pra quem é colaborador, pra quem é chefe, pra quem é líder. Pra pessoa até se descobrir onde que eu estou e pra onde eu vou. É um evento que a gente trabalha essa atitude, a motivação e mostra pras pessoas que, realmente, na vida, nos negócios, se você quer altitude e crescimento, tenha atitude. Atitude, gente, é isso aí. Vamos encerrando com essa palavra. Atitude, Cristiano Lopes, a Connect eventos aqui em Teresópolis. E também já fica aí o site, se você quiser contratar na sua empresa. Então, é isso, gente. Vamos pra lá, pra repensar aí. E fica aí a dica das ideias pra Teresópolis, nossa cidade turística, que tem muito a aprender. Cristiano, obrigada pela tua presença aqui em Teresópolis. Eu que agradeço, agradeço a vocês do Diário TV, mais uma vez, assim, vocês são maravilhosos. Muito obrigado. Agradeço a vocês pelo carinho e pela hospitalidade. Espero que, cada vez mais, possamos estar hashtag cortando na alta. É isso aí, pessoal. Esse foi o Cristiano Lopes. Fiquem aí com a programação da Diário TV.